Aí presente ali no ginásio de esporte global, né? Foi nesse belíssimo evento. E o comentário tá grande, cara. Muito grande, professor. O senhor vai estar realizando aí o primeiro... É o primeiro campeonato boxe super fight. Primeiro campeonato de boxe super fight. Olha aí, vai ser luta pra deixar você aí de cabelo em pé. Conta pra gente quem vai estar no ringue. O pessoal de São Luís aí tá um presente, né? O Mauro Boxe, que é o... Engraçado porque ele é o presidente da Federação Maranhense. E ao mesmo tempo ele é o... Ele é o instrutor geral, né? O mestre das obras vai ser ele mesmo. Ele vai estar em frente do evento. É o juiz central. Resumindo tudo, ele é o mero advento. É, vai fazer bonito pra gente aí. Vamos tentar fazer isso aí com o maior carinho. As pessoas já... Estrelas que estarão participando desse evento. Lá no ringue. Alô, Jonas. Além das nossas. É... O pessoal de São Luís aí, os pessoal são bem legais. Eles estão preparados pra vir pra cá. E nós estamos preparados pra... Descer a marreta, parceiro. E... Já fiquei sabendo que tem aluno lá que estão se contundindo. Pra poder vir pra cá, entendeu? Então, esse homem tá ligando aqui o Mário Boxe. Alô, Mário Boxe. Ó, tá vendo? É. Estamos ao vivo agora, parceiro. Hoje tem dessa aí, né? Eu vou te dar um pedrabo daqui a pouquinho aqui. Aqui no estúdio, pra você passar ao vivo aí. A tua participação aqui com a gente aqui em Pedrilhas. Tá bom, Mário Boxe? Fala pra ele que ele vai levar um piau. Olha, aqui o locutor geral tá falando que você vai levar um piau aqui, parceiro. Você vai apanhar aquele psica. Tá aí, Mário. Um abraço pra você. Eu sei que você tá ouvindo a gente aqui no CidadeCentro1.com. Bom, professor, então vamos lá. Vai começar que horas o evento? Vai começar por volta das 7 da noite, são 19 horas, isso. Os ingressos, você pode comprar comigo, o pessoal já da academia, estão vindo a 10 reais e lá no dia vai ser 15 reais. Mas, professor Mário Boxe, eu sei que você tá ouvindo. Vamos fazer um Black Friday desse negócio aí, parceiro. Vamos vender esse negócio a 10 reais? Tá fechado? Fechado. Tá fechado. Pessoal, 10 reais a portaria. Essa é a Feira Negra também pra os ingressos. Esse foi o meu último evento de... Do Boxe Fech. Eu quero utilizar com vocês, pessoal, eu sou muito mentiroso na questão, porque é o meu terceiro ano que eu falo, eu não vou fazer mais, porque dá muito dor de cabeça. Mário, fique sabendo, Mário, você venha, venha com você, venha com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos, se possível. Esse tá sendo o meu último evento, cara. Ontem me deram uma ligação e eu tenho que operar o joelho. Tá bom, vou parar de dar aula durante um ano. Depois que eu operar o joelho, a gente pode fazer a nossa luta. Agora tu quer lutar comigo, né, parceiro? Lógico, é um beijinho quebrado.